Sejam bem-vindos ao canal do SpiteBrasil, eu sou o Sirius e hoje eu serei o seu anfitrião. E, galera, finalmente eu vou conseguir fazer o desafio do Antônio Gomes. Eu finalmente consegui cair na selva das outras vezes, eu até consegui cair. Mas as partidas foram trolladas e eu estou aqui com energias positivas. Cruzem os dedos, vamos fazer o desafio do Antônio. Antônio, muito obrigado pelo seu superchat, muito obrigado pelo seu apoio. Eu vou tentar fazer o seu desafio aqui da melhor maneira possível. E o seu desafio é um desafio um pouquinho difícil pra mim, tá? Jogar de pele com build de poder, roubo de vida e crítico. Eu nunca fiz uma build de crítico pra pele, eu acho. Eu acho que eu nunca fiz uma build de crítico pra pele. E eu não sei como vai se comportar a jogabilidade deste personagem com o crítico. Mas eu estou pensando aqui em fazer uma malícia pra ela junto com o Arauto da Morte. Pra ver o que vai acontecer, tá bom? Galerinha, não esquece de deixar o like aí. No final do vídeo eu tenho um merchanzinho do mouse que eu vou sortear para os subscribers da Twitch e do YouTube. Então, vem comigo que vai ser... Pera aí. É a droga. Que isso, cara? Parece um diabo. Que isso, um! Tchau, 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 tchau. Eu não sei se a Haydress vai nerfar a pele, mas ela precisa de um nerf na velocidade de movimento e no range da ultimate dela. Eu acho que é um personagem extremamente apelão. Não quer dizer que eu vá jogar bem com ela aqui, obviamente, porque eu não jogo com ela, né, cara? Então, assim, né, mesmo sendo apelão, na minha mão pode ser um batatão. Gostou do meu poema? Gostaram? Gostaram? Se meus poeteiros ataca novamente, eu vou upar três porque eu preciso de mais velocidade de movimento pra poder percorrer os campos da vida. Os campos dessa vida... É uma daji. Vem cá, amiguinho. A tempestade que chega é da cor dos teus olhos. Tava ouvindo a legião. Vocês escutam legião? Vocês gostam de legião? Do you like legion urbana? Pega ali, meu amigo. Tá doido? Tá bêrbado? Louco. Galerinha, tava na live stream todos os dias às 18 horas. Eu acho que as lives estão cada vez melhores. Tem chegado só pessoas divertidas e que não querem tretas, né, cara? Um homem, quando tá em paz, não quer guerra com ninguém, amiguinho. Já dizia o poeta. O homem, quando tá em paz, não quer pedir de ninguém. Eu fiz a minha build com meditação. Só porque estava ali só pra trollar. Não é isso que cantaram? Eles dizem que é impossível fidar de pele. Mas eles não me viram jogar. O impossível é só questão de opinião. Quem aqui, amigo? Olha aqui, ó. Caralho, eu vou lançar a paródia, mano. Só os noobs sabem. Pulou, morreu. Pulou, morreu. Ficou fora de posição, o facão comeu, né? Fazer o quê? Será que tem head pra gente, Gaivota? Não tem, não, Gaivota. Vou chamar o horo de Gaivota agora. Já chamei de pardal, de rolinha, de codorna. Ah, codorna é mais bonito, né? Uma coadorninha. O meu time tem uma coadorna. Nossa, o Loki tá tomando um pau da Materazza ali, cara. Ele só tomando um pau. Tá voltando base. Isso quer dizer que... Isso quer dizer que... Oh, faltou pouquinho pra ele falecer, cara. Faltou assim, ó. Tipo, um sinicuticozinho bem pequenininho pra ele ter um falecimento ali moderno, entendeu? Vamos fazer isso daqui. Eita. Discordia pegando um kill em cima de um procidão. Eita, porra. Os caras da Dual Lane ali também estão agressivos. O lance aqui é tentar farmar o máximo possível, porque... Como eu tô fazendo a build de crítico, eu não sei como, né, vou ter que criar essa build de crítico, eu preciso do máximo de gold possível, porque, de repente, alguns itens que eu... iria fazer mais pro final da build, eu vou ter que antecipar, né? Por exemplo, uma malícia. Um desafio de crítico, né? Não faz sentido eu colocar o crítico só no final da partida. Então, eu vou antecipar essa malícia, vamos ver se a gente consegue fazer ela o mais rápido possível aí. Fazer uma talária pra ter um movimento bacana ali. Eita. O amiguinho faleceu ali, ó. A Quadorna vai morrer. Eita, e o Rock? E o Rock, mano? Achei que ia ter o falecimento da Quadorna. Eita. Eita. Aí não, hein? Começou a bater no meu time. E aí eu tenho que fazer roubo de vida também, né? Como é que vai ser essa questão do roubo de vida também nessa build aqui? Ela é ridícula de quebrada, cara. Isso daqui não pode. Esse combo é um burst bizarro, entendeu? Eu acho que eu nem precisaria lutar nele ali, mas eu lutei só pra pegar ele assim, tipo... Né? Ter certeza que eu vou pegar um kill ali em cima daquele cara, mas... Isso é um burst bizarro. Ela é um assassino que tem um dano de mago, cara. As habilidades dela batem muito. Amiguinho, é um lock, né? É um lock, não tem como. Ele fica invisível e vaza. Sorry. Menino, o que que é isso aí que tá acontecendo? Os caras tão brigando ali, velho. É um lock, você ganka ele, ele fica invisível e vaza. O ideal seria o amiguinho forçar o lock a usar invisibilidade ou ultimate, né? As duas, no caso. Pra que a gente possa gankar ele. Porque se ele tiver invisibilidade, vai ficar invisível. Se ele tiver ultimate, ele vai usar ultimate e vai se reposicionar. Mas é bom dar gank lá, porque ele fica sem HP. Não, mano. Opa. Ó. Ok. Tudo bem, né? Fazer o quê? Não peguei um kill. Vamos agora, diretamente, ir pra São Paulo. Mentira. Vamos fazer aqui. E eu já vou puxar a malícia, tá bom? Porque eu acho que o maior diferencial dessa build aqui vai ser realmente fazer o crítico. Então eu vou fazer malícia, devorador. Eu vou ignorar um pouco da penetração e do meu estoque de poder, que seria com a transcendência. Pra poder partir pro desafio, né? Porque querendo ou não, isso é um desafio. Não é exatamente a build que eu faria. Eu fui desafiado a fazer essa build aqui, né? Tá, tem um lock aqui. Não tem um lock aqui. É chato jogar contra o lock na solo. É o pior personagem pra você jogar contra. É o lock. Principalmente na solo. Vou puxar a malícia. E aí eu já puxo o devorador também aqui. Pra gente ter essa questão tanto do crítico quanto do roubo de vida. Como eu tava falando do lock pra vocês, é um dos piores personagens pra você jogar contra. Ou seja, um dos melhores solos. Por quê? Porque ele farma com decoy e fica invisível. Então ele joga o decoy ali, que é a dois dele, na fileira de minions. Não precisa estar ali pra bater nos minions. E fica invisível. E aí ele fica invisível. E aí ele fica livre pra fazer qualquer outra coisa que ele quiser, entendeu? Agora eu viajei na maionese. Agora eu dei uma viajada. Sorry. Sorry. Então assim, eu gosto muito do lock do jeito que ele é, tá? Se ele ficar muito diferente disso daí no rework, provavelmente não vai ser um personagem tão interessante quanto é. Ou pode até ser um personagem interessante, porém esse kit do lock aí é bem funcional. Tá bom. Eles vão querer vir aqui, ó. Só aguardem. Só aguardem. Peguei esse por trás. Oh, droga. Minha dois não tá upada. Minha dois não tá upada. O range dela é bem menorzinho. Agora não deu, né, amiguinho? Eu preciso terminar a malícia. Eu preciso terminar a malícia, ela vai me dar 10% de redução de intervalo. Então eu vou fazer ela. Falta pouquinho gold ali. Já já a gente termina a nossa malícia. Nem 200 de gold, eu acho. A gente termina ela ali. E... Bom... Não, 200 de gold sim, né? 1.100... É. Vocês entenderam. Eu não sou bom de matemática. E aí a gente vai ver de fato como é que vai funcionar essa dinâmica dela, porque... Eu geralmente faço a redução de intervalo com o Lamento da Hidra, junto com a Transcendência e junto com o Devorador, né? Caralho, roubaram aqui. Lamento da Hidra... Caralho, roubaram aqui também. Tão roubando tudo aqui. Socorro! Socorro! Vamos lá, vamos farmar. Foi. Ah, morri. Sorry. Vacilei total, cara. Desculpa. Ai, bati a mão no microfone. Não tem nem água pra eu beber aqui. Vacilei total. Viajei muito na maionese ali. A Dagi tá forte. Ela tá estocando a Transcendência e doeu os ataques dela. É bom que não tem F6, né? Pelo menos isso, eu acho. Mas eu vacilei muito ali. Não devia ter feito isso que eu fiz. A Dagi está me batendo muito. A Dagi está me batendo com talento. Ela tá dando taunt nos caras? É isso mesmo? Ok. Né? Vamos brincar também. Vamos brincar. Deixa eu subir esse hit aqui. Taca left lane que eu vou puxar aqui. Bom, a Malícia já tá pronta, né? Não sei por que eu tô upando a 1, cara. Meio burrice da minha parte upar a 1. Eu tinha que equipar a 2. A 2 é muito mais interessante pra mim do que a 1. A 1 é mais proporcional, cara, na distância. A 2 é mais na hora que eu for pra cima. Por isso que é aquela hora que eu bati ali. Eu não peguei a Dagi. Porque o Henshi tá pequeno ainda. E vai aumentar. Ok. Vamos lá. Caralho, mano. Você não fez nada. Você só pegou o kill. O que é isso, cara? Vamos lá. Vamos processar esse cara aí, mano. Sacanagem. Tá, vamos lá. Agora a gente tá de volta no jogo, né? Não tá, não. Perdemos o mid. Perdemos o mid. Uma discórdia rotacionando pra fazer... Não sei. O quê? A Materasa vai ter que ficar ali com aquele Loki pro resto da vida. Porque não tem muito o que fazer, não. Só dar a condição aqui pro Oro sair. O que é isso? Lol. Eu tomei na mesma... Eu acho que eu tomei na mesma hora. O dano do Poseidon com o do Severus. Parecia que tipo... Tomei 400 e pouco do Poseidon ali. Tipo, parece que o Severus tinha me dado um... Um one hit, né? Mas não foi, não. Que isso, cara? Que loucura. Não, não viaja. Não viaja nisso. Falei, que isso, mano? Vamos ver aqui agora se eu consigo puxar o devorador. Porque aí a gente, pelo menos, completa o desafio em questão de... De você ter o poder. Você ter a... Roubo de Vida. E você ter o crítico, né? Aí depois eu vou subindo a build conforme eu to precisando aqui. Porque eu to precisando realmente de alguma coisa pra me ajudar aqui. Nessa partida. Penetração pra eu poder bater um pouquinho mais. Poder também. Eu to com pouco poder na build. Tá. Ok, né? Tudo bem, né? Vai dar triple kill agora se vocês ficarem aí. Opa, me A2 no máximo. Porque aí eu tenho range máximo. Com dano máximo. E tudo máximo. Voltar a fechar meu devorador. Loki veio defender aqui. Aqui a gente tem ela, ó. Com dano máximo. Vou defender a esquerda. Porque se deixar esse Loki fazer essa torre... A gente tá ferrado. Tem que tomar bastante cuidado. Porque, olha... Ele já tá com um poder aqui. Uma ult que ele me der, um combo que ele me der, eu morro, tá? Eu não tenho muita defesa. Ele já tá destruído. Um combo que ele me der, um combo que ele me der, a pele... E nesse momento, ele tá destruído a esquerda. Diga pra eles! Um combo que ele der, um combo que ele me der, pode dar um objetivo. Um combo que ele me der, é um combo que ele me der, é um combo que ele tem. Ele usou a ult? Ele usou a ult, eu não sei se ele usou a ult pra fugir Eu não sei se ele usou a ult pra fugir Só que eu não tinha poder, cara Eu ia matar ele, eu tinha acertado ali Os ataques nele Tá, eu vou pressionar ele Eu vou pressionar isso daqui É bom que o time desse fica lá com um a menos Vou roubar essa mana aqui Que chato que é enfrentar um Loki, cara Ele some toda hora, não tem como enfrentar um Loki Tá bom, pelo menos eu fiz a mana dele ali Tá, agora eu vou fazer o que eu tô precisando, tá Penetração Sem penetração tá muito complicado de jogar Vou fazer um corrente da roceira Porque aí eu pego já uma redução de cura ali Pra tirar a regeneração daqueles cebros Já pego ali se alguém fizer roubo de vida ou coisa do tipo É uma penetração boa porque ela também dá dano nas torres, né Porque é a penetração de base, não é aquela por porcentagem Então você consegue bater mais em estruturas Mas eu fiquei muito tempo com aquele Loki ali, cara Não pode Vamos ver se esses críticos começam a entrar Com mais força no adversário Ele ficou adiando o pulo dele Ficou adiando o pulo dele, só que tomou uma O bom de você fazer um devorador é que você tem regeneração de HP pela habilidade Você tem a regeneração pela habilidade Como ela já tem a passiva de regeneração também Você consegue ter um sustain muito legal com ela, cara O devorador é muito bom pra ela Vou jogar a habilidade 1 aqui, a fleira de minions está chegando ali Só o devorador E o roubo de vida funciona da seguinte forma As pessoas às vezes perguntam A quantidade de dano que você dá, ele rouba uma porcentagem Então você tem a porcentagem de roubo de vida e você tem que ter dano na sua build Tendo dano na sua build você consegue ter essa capacidade de roubar bastante vida Vou colocar movimento na pele aqui, tá? Eu vou colocar uma masamune Só pra gente ter uma capacidade de tancar um pouquinho mais E aí eu fecho com o ar alto Depois eu vendo a bota e coloco mais uma penetração Não vou colocar tanta penetração aqui porque eu não quero desconfigurar a build que eu estou fazendo Mas eu precisaria de velocidade de movimento Então no momento eu vou colocar só aquele item de penetração ali Que é o porrete do arruaceiro Mas eu tenho a penetração do meu inicial também O inicial está me dando aqui Penetraçãozinha 5 de penetração Não é tanta coisa assim, mas já ajuda Tá Ok Morri, cara Eu caí numa poça de um Poseidon Que me deu no... Eu acho que foram duas poças Porque não faz sentido ter tomado 900 e tanto Acho que foram duas poças, cara Ah, eu fiz muita merda ali agora Vai Discordia Boa, pegou o kill em cima do Poseidon Tchau Jogou muito, double kill pra cima do Seabra Usou do Uler Pra cima do Uler, quase Vou fazer minha Mazamune Mazamune vai me dar movimento, poder E ainda vai me dar uma proteçãozinha na hora que eu me jogar no meio da galera ali Como eu não estou com a build com tanto poder e penetração Então... Cara, dá pra você ir pra cima do Seabra, né? O Seabra está querendo ir pra cima de você Discordia vai pegar o kill em cima dele Então eu vou tentar pelo menos tankar um pouquinho Pra poder compensar Como eu entrei aqui, olha Eu também entrei tomando muito dano, cara Muito dano O Uler me bateu bastante também com aquela habilidade ali Então eu vou pelo menos ter um pouquinho de... De brazerismo, né? Que é você ter defesa e ao mesmo tempo você ter... Dano na sua build Não é aquela defesa tão alta, porém é uma defesinha que pode me ajudar E aí já pego um movimento também que é interessante pra ela Fazer isso daqui Cara, team fight ali não é por nada Não sei porquê Tá acontecendo Mas tudo bem, né? Se virar o Merinia Dourado Vai Merinia Dourada, gente Não adianta ficar pressionando os caras debaixo da Fênix ali Não é pra Merinia Merinia é delicinha Aqui eles vão ter espaço Se alguém vier defender aqui A gente tem espaço Merinia Eles estão em defender Merinia A gente tem espaço pra levar aqui É o famoso split push Você divide e puxa, né? Split push Tchau Split push Não deu pra fazer completo Pro Sidan chegou aqui Tá vindo um lock ali, né? Não sei Tomar cuidado aqui Pelo menos deu pra farmar bastante ali Nos minions, né? Beleza Mas a muni tá pronta E aí eu vou puxar o meu heraldzinho ali Que é pra gente ter um pouco mais de crítico Como é um desafio de crítico, né? Deu errado essa team fight Deu errado Retrie a primeira lane Não sei Tentar afugentar aí Eles daqui Tentar afugentar aí this kid is trash O que ele estava no lago? Oh, porra! A habilidade 3 tem que ativar agora Porque se não ativar eu tô ferrado Tô ao meio do Uler que tava chegando Droga, cara! Que merda! Talvez eu conseguisse Amaterasu, gente Amaterasu, ajuda nós Help-nos! Deixa eu ver aqui, chegou a mensagem Você é lindo E todas as pessoas que deram like também Olha que bonito, cara O YouTube manda mensagens pra mim falando isso Olha que absurdo Se você der like você é maravilhoso Bonita, maravilhosa Linda, charosa Putz Eu entendi porque o Sebrus ficou dando taunt Eu pulei no meio de 3, 4 caras Poseidon, Sebrus, Loki e Dagi Saí vivo E fui encontrar com o Uler ali Eles tavam dando chase Como assim você tá dando taunt, velho? Sério que você está dando taunt? Não faz sentido isso Vamos pra vigia Ah, tem que puxar a esquerda Isso é bom, isso é bom Isso é very good Tchau, tem que puxar a esquerda Tchau 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 Ah, mano, eu não vou nessa teamfight nem a pau, cara. Tem um Poseidon aí, velho. Sai daí. Qualquer controle que você tomar, vem uma poça do Poseidon, cara. Só sai. Vou lançar um arautinho aqui. Elixir do poder pra ganhar mais redução de intervalo também. E bora brincar, estou chegando. Meu Deus, recuo. Ah, já era. E olha lá, mas o cara faleceu. Esticaram demais, né? Fizeram ficar fazendo teamfights, coisas que não deveriam ter feito. Preciso de mais penetração. O crítico está batendo, mas agora falta a penetração. Vou vender a botinha e vou fazer minha penetração. A questão é, né? O que que eu posso puxar de penetração aqui pra ficar legal? Eu posso fazer penetração por base com triturador. Posso até colocar um Aziz, se eu quiser ali. Mas eu acho que eu devo colocar a Ruína ou a Caçadora de Corações. Eu vou pensar ainda no que que eu vou fazer aqui de penetração. Porque eu preciso de explodir o adversário, né? O problema é que eu não estoquei a Transcendência. Então eu não tenho dano base alto. Talvez eu não consiga explodir o adversário. Tá, Split Push. Split Push. Teamfights a troco de nada ali, tem que fazer Push. Jair, o Senus não consegue defendê-lo com os dois lá. Consegue. Droga, tomei um out do Loki, velho. Merda, cara. Ganha pelo menos esse Teamfight aí, vai. Boa. Por que que os caras tão dando down-out, velho? Não tô entendendo se os caras tão dando down-out assim. Tipo, ok, estava fazendo Split Push ali bonitinho. Vamos vender aqui. Vamos comprar um Elixir da velocidade. E, na verdade... Eu posso puxar uma penetração. Deixa eu ver o que que eu posso fazer aqui, cara. Que ficaria bonito no meu personagem. Eu acho que eu fizer o Triturador vai me ajudar mais do que se eu fizer a Ruína. Por mais que eu queira explodir os caras, eles não têm tanta defesa assim. Só tem os Céberos. O ideal seria mesmo a Caçadora. Eu vou puxar a Caçadora. Eu ganho penetração base e eu ganho um poder bacana também. 75 de poder aqui. Triturador me daria 30. Então o ideal pra mim vai ser a Caçadora. Porque eu não tenho a Transcendência estocada. Então eu não tenho um poder alto, né? Sai daí, Discordia. Sai daí, Discordia. Ai, meu Deus do céu. Só não morram. Só não morram. Ok. Ali eles resolvem. Ok. Ok, né? Tem que trazer os Minions, cara. Se você tancar aí pra mim, eu quebro. Cancela, cancela. Então vai. Nossa, dá pra levar muito. Ela tancou. Eu não acreditava que ela iria tancar, mas ela tem a cura dela e também tá com o gigante-fogo, né? Desculpa, Miniraz. Eu não acreditava, tá? Eu não belivava. Tá bom que eu já tenho minha Caçadora aqui, prontinha. Minha Caçadora prontinha aqui pra poder dar neles uns Chiricuticos. Só falta comprar, né? Com ela pronta, mas só falta comprar. Oh, shit. Deu tudo errado, né? Deu tudo errado, velho. Dei de cara com... Recuei, mano. Deu tudo errado, velho. Tudo errado, cara. Dei de cara com a Dagi ainda, pra piorar. O Uler conseguiu fugir da minha Ultimate. O Seidon também conseguiu fugir. Tudo errado, cara. Tá, pelo menos não tem problema. A gente tem ali os Minions de Fogo. Tem o Minion de Fogo subindo pelo mid. Tem o Minion de Fogo subindo também pela direita ali. Seria interessante a gente ter a Erinia, que também daria um recurso de Minions ali pra gente. Mas, sem problema, né? Eu tenho que upar os meus ativos, mas eu vou comprar essa coção primeiro. Vamos ver o que dá pra fazer ali. Eles vão fazer, Erinia. O Uler é chato, cara. Consegue fugir das minhas paradas. Nossa, o Wallace tá dando muito dano que vocês dão uma Malha Mística. Muito dano. Tá. Seguinte. Vamos pegar aquele Speedzinho ali. Ataque o Uler. Ó, o crítico tá subindo, hein? Agora eu tenho poder pra fazer alguma coisa. Eu vou fazer outro Split Push, né? Vou aproveitar essa capacidade que meu personagem tem. Eu tenho penetração suficiente aqui, ó. Tô com 25 de penetração. É um personagem que bate bem em estruturas. Então eu vou fazer esse Split Pushzinho aqui. Pode ser que o Loki venha aqui? Pode ser, tá? E veio. Só aceita. Só aceita, Dramonha. Eu sabia que ele ia ter um sapato, né? Mas eles deveriam ter um sapato, né? É um sapato. Bora, papinho. Obrigado. Que partida tensa, cara. Cara, eu não jogo de pele. Tipo, não que a build seja ruim. Eu gostei até da build ali. Mas eu senti falta de poder nela pra poder bater, assim, no início e pro meio da partida, né? Faltou a transcendência ali pra poder ter um estoque bacana. E como eu tinha que fazer o desafio, eu tinha que puxar logo o crítico e o roubo de vida, né? Mas a build é boa. Ela, se você deixar no 1 contra 1, ela vai bater bastante. Tá aí, final de partida. 9, 7, 5. Tá bom. Tivemos momentos muito bons. Tivemos momentos muito bizarros. E dei aqui 22k de dano. Não foi a quantidade de dano que eu pensava que eu ia dar. Achava que eu ia dar muito mais dano. Mas eu também não consegui ficar estocando ataque básico no adversário pra poder dar dano crítico, né? Que o crítico só funciona no ataque básico. Mas a gente conseguiu ainda mitigar 12k 249 de dano. 14 vigias. 9.765 estruturas fazendo belos dos split pushes. Antônio, seu desafio foi concluído. Finalmente, me desculpa aí. Eu demorei, mas estava difícil. As outras partidas que eu joguei e gravei tinha troll, tinha um monte de coisa ruim. Tinha gente dando F6, tinha gente quitando. Mas essa daqui finalmente foi até o final com 36 minutos de partida, tá bom? Deixa o like nesse vídeo. Um abraço pra todo mundo. Valeu. Ah, tá aí o sorteio do mouse. Sorteio desse mouse aqui da Pichal P701. Novinho. Tem RGB. E vai ser para membros e subscribers do canal, tá? Se você quiser virar sub lá na minha Twitch com o Twitch Prime, você pode virar e participar do sorteio também. Na próxima semana eu divulgo pra vocês a data do sorteio certinho. Um abraço, valeu. E fui. É twitch.tv.tv.tv. E darum, ativitos e氷. Tchau, tchau. E aí, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.